Olá pessoal, eu sou o Jociano Liberato e venho apresentar para vocês nesse vídeo algumas variedades de jabuticaba que eu cultivo aqui no sítio. A primeira variedade de jabuticaba que eu estarei apresentando é a jabuticabeira sabará. Essa variedade é uma das mais conhecidas, mais cultivadas aqui no Brasil. Essa planta cresce até 10 metros de altura, crescimento bem lento, folhas de coloração verde bem intenso e as folhas quando novas são prateadas. Essa variedade produz uma ou duas vezes por ano. Há quem diga que essa variedade seja a melhor variedade de jabuticaba dentre as existentes. Jabuticabeira sabará. Essa outra variedade é a jabuticaba híbrida. Essa planta atinge no máximo 3,5 metros de altura. Se for bem cultivada, ela produz praticamente o ano inteiro. Como vocês podem ver, aqui tem frutos bem grandes e flores. É uma planta precoce, diferentemente dessa bará que demora entre 12 a 15 anos para começar a produzir. Essa daqui já a partir do quarto, quinto ano após o plantio, já inicia sua frutificação. Essa planta, essa variedade jabuticaba, é uma das melhores variedades que existe. Para mim, é a melhor variedade. Essa daqui, gente, é a jabuticaba amarela. Uma planta bem rara, também conhecida como cabeludinha. Também é uma planta bastante precoce. Inclusive, essa daqui já está começando a produzir, gente. É uma excelente frutífera para a gente cultivar no nosso sítio, no nosso pomar, seja onde for. É uma planta de pequeno porte, pode ser cultivada em vaso, vai muito bem em vaso. E uma planta de fácil cultivo. Tem as folhas bem grandes, gente. As folhas bem grandes. As folhas, quando novas, são bem claras. E as mais velhas, é um pouco mais escuras, gente. Também é uma planta de crescimento bem lento. Assim como as jabuticabeiras, demora bastante para se desenvolver. Essa daqui, gente, é a jabuticabeira coroada. É uma variedade de jabuticaba bastante desconhecida. Produz frutos bem grandes. Quase do tamanho de uma bolinha de ping-pong. As folhas são bem grandes. Folhas bem grandes. Mais que o dobro das folhas da jabuticabeira sabará. As folhas, quando novas, também, assim como as folhas da jabuticabeira sabará, são prateadas. Essa daqui, gente, é a jabuticabeira branca rajada. É uma planta de pequeno porte, atinge no máximo 3,5 metros de altura. Essa variedade é semi-precoce. Essa jabuticabeira aqui, creio eu, que logo, logo, começará a produzir. Essa variedade se adaptou muito bem aqui no sítio. Se desenvolveu muito bem. Eu vou mostrar para vocês bem detalhado aqui as folhas dela. Folhas bem grandes, gente. Detalhes das folhas, quando novas. Também é uma excelente variedade de jabuticaba. Uma variedade muito rara. Somente cultivadas por colecionadores de frutas. Essa outra aqui, pessoal, é a jabuticabeira escarlate. Uma das mais raras jabuticabeiras que existe. Essa planta é uma planta enxertada, inclusive, já começou a produzir, gente. Essa variedade dizem ser o cruzamento da jabuticabeira híbrida com a jabuticabeira branca. É uma planta que também se adaptou muito bem aqui no sítio. Se desenvolveu muito bem. E como eu já mostrei para vocês, já começou a produzir. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem assistiu esse vídeo e que gostou do vídeo, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, por favor. Conto com o apoio de vocês. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.